E aí, turma! Nesta aula, vamos carregar uma ListView Excel VBA com dados do Banco de Dados Access. No entanto, para acompanhar essa aula, precisa que você já tenha a conexão do VBA com o Banco de Dados Access. Se você ainda não fez a conexão, eu vou deixar abaixo do vídeo, na descrição, o link da videoaula onde fizemos o procedimento. Ok, recado dado. Então, vamos trabalhar. Pessoal, antes de prosseguir, um alerta sobre ListView Excel VBA. Não é todas as versões Excel que possuem este objeto. Portanto, se você for trabalhar com ListView, primeiro certifique-se de que as demais versões Excel, onde a planilha vai ser executada, possuem este objeto. Ok, feito o alerta. Deixa eu fechar a minha planilha de exemplo. E na planilha da videoaula, eu tenho apenas o código de conexão do VBA com o Access. Então, preciso inserir o UserForm para a minha ListView. Botão direito, propriedades, Caption, carregar, ListView. Backcolor, que é a cor de preenchimento, setinha, paleta, cor laranja. Na sequência, formulário selecionado, caixa de ferramentas. Por padrão, a ListView não vem na caixa de ferramentas. Então, se você não encontrar a ListView, clica com o botão direito do mouse sobre a caixa de ferramentas e vai em Controles Adicionais. E procura por Microsoft ListView Control. Marca a caixinha e clica em OK. Depois, localiza a ListView, clica nela e clica no formulário. Deixa eu redimensionar a minha ListView. Um pouco mais para cima. Eu vou deixar, pessoal, o name padrão, que é ListView 1. Duplo clique no formulário. Fora do evento clique, vamos fazer primeiro o cabeçalho da nossa ListView. Então, sub, cabe, calho. Pressiono o Enter e já criou o EndSub. Which, ListView 1, que é o name da minha ListView. E end which. Ou seja, com ListView, vai fazer aí os comandos que nós colocar dentro do which. Ponto GridLines, vai ser igual a True, as linhas de grade. Ponto View, vai ser igual a 1VWReport. Ponto FullRowSelect, vai ser igual a True. Ponto Multiselect, também igual a True. E o cabeçalho é ponto ColumnReaders. Ponto ColumnReaders.add. Text, dois pontos, igual, abre e fecho, aspas duplas. E dentro dessa aspas duplas, vai o título que eu desejo para a coluna. Minha primeira coluna é ID. Vírgula e a largura é WIDTH. Widget, dois pontos, igual, 55 pixels, para esta coluna é o suficiente. Vírgula e a posição que eu desejo, os dados da coluna, que é o Align. A, L, I, G, N, M, E, N, deixa-me ver, está certo? Alignment, dois pontos, igual, zero é a esquerda. Então, a coluna ID, eu quero a esquerda. Para as demais colunas, copia essa linha, Ctrl-C, Ctrl-V. Minha segunda coluna vai ser data, uma largura de 60 pixels, e eu quero centralizada. Então, é o 2. Ctrl-V novamente. Cliente, aí vem a minha coluna Cliente. Cliente, essa precisa de uma largura maior, pode ser 130 pixels, e também dados à esquerda. Posteriormente, coluna produto, também 130 pixels, e à esquerda, os dados. Ctrl-V, minha coluna QTD, 70 pixels, e eu quero à direita. Então, número 1. E, por fim, a minha coluna Valor, 70 pixels, também com as informações à direita. Ok, fizemos o cabeçalho. Próximo passo, é fazer a macro, para carregar os dados à ListView. Então, sub, carregar, underline, dados. Pressionei Enter, já criou o EndSub. O underline, pessoal, é tecla Shift, e o tracinho. Está ali o underline. Ok, prosseguindo, colocar o nosso sistema de tratamento de erro, né, galera? OnError, goToErro. Caso tudo correu bem, ExitSub, e caso contrário, vai para Erro, dois pontos, e exibe um AMSG Box. Abro aspas duplas, erro, ponto, exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula, vbcritical, é o tipo da mensagem que eu quero. Vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, pode ser carregar. Ok, já temos o sistema de tratamento de erro. Já dá para chamar a nossa macro cabecalho. Então, cal cabecalho. E aí, limpar os itens da ListView. ListView 1, ponto, opa, faltou 1, ponto, listitems, ponto, clear. Limpei as informações da ListView. Agora, precisamos setar, aí criar o nosso recordset, utilizando a macro de conexão com o banco de dados, onde nós temos a variável public, rs. Então, peguem a variável rs, contra o c, botão direito, última posição, voltei para a macro carregar, set rs vai ser igual a new, new, a, d, o, d, b, ponto, recordset. Cuidem, pessoal, que tem record, é recordset. E na sequência, fazer a conexão com o banco de dados. Eu tenho a minha macro de conexão no módulo 1. Módulo 1, ponto, conectar bd. E no final do código, módulo 1, ponto, desconectar banco de dados. Ok. Depois de conectar o banco de dados, o nosso recordset vai ser rs.open, para abrir a tabela do Axis. Abro e fecho aspas duplas. E dentro da aspas duplas, vai o código SQL. Select asterisco, ou seja, quero que selecione todas as colunas from da minha tabela. Aí nós vamos precisar verificar o nome da tabela do banco de dados Axis que nós vamos carregar a informação. No nosso exemplo, é tabela 1. Verifica aí o nome da sua tabela. Tabela 1, vírgula, e aí vem a nossa variável de conexão, que também está no módulo 1. Ctrl-C, botão direito, última posição, Ctrl-V. Conexão, vírgula, parâmetro adopencase set. Vírgula, como vai ser apenas para carregar a informação, adlook read only, ou seja, somente leitura. Então, esse comando vai abrir a tabela 1 do meu banco de dados Axis. Na sequência, precisamos fazer um laço pelos dados dessa tabela e transferir para a ListView. Então, nós vamos fazer o seguinte. while, not, aí o nosso record set, que é a tabela virtual, rs.uf, ou seja, para ir até o final da lista. E o end, aí para finalizar o laço. Dentro deste laço, which listView 1, que é o name da minha listView, e end which. E dentro deste which, set, setLista, lá nisso temos que declarar a nossa variável lista. setLista igual a listView 1, ponto, listItems, ponto, add, que é para adicionar. abro e fecho parênteses, dentro do parênteses, text, dois pontos, igual a posição do record set que eu quero carregar. Então, pego meu rs, ctrl-c, ctrl-v, abro e fecho parênteses, e a contagem das colunas no record set começa por zero. A primeira coluna é zero dentro do parênteses. No meu exemplo, vai de zero, um, dois, três, quatro, cinco, até coluna 5. Já vamos declarar essa variável lista antes que nós esqueça. Então, jim, lista, as variante. Ok. Na sequência, para carregar as demais colunas da listView, vai ser a nossa variável lista, ponto list, ponto list, subitems, subitems. Deixa eu ver, que é com m, aí está certo, ponto add. E aí, text, dois pontos, igual, a posição do record set. dá para copiar essa parte. Ctrl C, Ctrl V. Agora, coluna 1 do record set. Para as demais colunas, é simples, copia essa linha de código, Ctrl C, Ctrl V. Só vai mudar a posição. O meu exemplo vai até a coluna 5. agora é 4, cuidem para alterar a posição aí da coluna. 5. Show de bola. E depois do endWit, record set, ponto, move next. Que é para mudar para a próxima linha do record set. Quase pronto o nosso código, galera. Salve a alteração. Precisamos agora fechar o nosso record set. Então, peguem esse setRS e aí, nós vamos fazer o seguinte. Na realidade, só o RS. Ctrl C. Antes de fechar o banco de dados, if not rs is not not rs.close e set rs igual a not e end if. Fechei o record set. E também preciso fechar a variável setLista. Ctrl C Ctrl V setLista igual a not feita o nosso código pessoal, a nossa macro para carregar dados do banco de dados access na liste view. Foi uma dúvida que surgiu aí no canal e está sendo respondida nesta aula. Copia o nome da macro carregar dados, Ctrl C, duplo clique no formulário e nesta caixinha do lado direito escolha o evento Initialize. Vou subir para facilitar a visualização. Cal carregar dados que é o nome da nossa macro. Vai carregar quando o formulário for inicializado. Executando e olha que show pessoal, carregou a informação da minha tabela do banco de dados access na liste view do formulário VBA. A questão do filtro vai ser o mesmo procedimento utilizado nas liste box. O que muda é o código que vai carregar o objeto e o cabeçalho da liste view. Pessoal, gostaram da aula? deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até uma próxima aula!